MÚSICA 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 MÚS latent Mà MÚSICA Mũng MÙSICA 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 Mụ Saud E aí E aí . . . Muita gente não se torna e não se torna e não se torna. Assim que até o Brasil não se torna. Então, você tem um homem que sesquenso. Mesmo assim, um homem que fala assim... E aí 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 Transcrição e Legendas por Cet didn't notice Adeus tem a gente seated E atual aí o nosso Tutu tem Antes de abrir os 높os E aí E aí . 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 Não tem mais de confiar, não tem mais de nada, mas o desafio é só lhe pra ver com que está ai aborado. Então normalmente não tem mais de nada. Agora eu sei que vai em dar pra ver, ela vai no finalizar. Ou seja, não tem mais nada. Então eu sei que a gente vai em aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mô Linh 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 . 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 Obrigado. 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 uma coisa só que tem que ter nossos professores para esses bôs de um todas as pessoas que não se têm sua gente então, como você vai fazer então assim, você vai fazer uma pergunta para fazer um vídeo para, 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 para 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 para, para para, para para, para 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 renas, para 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 que seria então, você vai perder o dinheiro tudo isso E aí 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 Mãe lãnh Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn E aí E aí e aí e aí 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 . 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 o Sr Sr. não o Sr. também está comprando o Sr. em Est。 o Sr Sr. também está comprando isso para o Sr. de umaница, para a suahaftia. E aí 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí mas 33 minutos, a gente tem 2 minutos mas 33 minutos, a gente tem 3 minutos, a gente tem 2 minutos Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E aí E aí . 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 Bom Pai Os rapazes . 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.